Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio do Especial de Alguém deste ano. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje vamos falar sobre a verdadeira história que inspirou os filmes do Chucky. Então malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos para um novo episódio do Especial de Alguém. E como eu disse no início deste vídeo, hoje vamos falar sobre a história verdadeira que está por detrás dos filmes de terror de Chucky. O ano passado eu falei sobre a boneca Annabelle, a história verdadeira por detrás dos filmes de Annabelle. E este ano decidi torturar-me a mim mesma e falar mais uma vez sobre um boneco assombrado, não é? Porque eu adoro estas coisas. Se vocês já me conhecem há algum tempo, vocês já sabem disso, mas para quem não me conhece, eu vou dizer novamente que é eu odeio filmes de terror. É verdade, é daquelas coisas um bocado complicadas de explicar, não é? Uma vez que eu adormeço a ver documentários de crime real. No entanto, coisas como bonecas e fantasmas e não sei o quê, eu... esqueçam. Eu não posso dizer a palavra nem, mas eu... toda. E exatamente devido a esse facto é que eu decidi hoje trazer-vos a história do Robert de Dolph, pronto, que é a boneca, ou o boneco neste caso. Eu vou dizer boneca, está bem porque acho que está mais correto, mas sim, é a boneca que de facto inspirou os filmes do Chucky. Portanto, cada vez que vocês verem um filme de terror, vão pesquisar na internet porque certamente deve haver uma história macabra por trás. E esta aqui é bastante macabra, pelo menos para mim, porque como eu já vos disse, eu adoro estas coisas, não é? E então, pronto, bora lá começar. Como vocês certamente devem saber, um dos filmes de terror mais conhecidos é então o filme Child's Play, ou também conhecido como Chucky, que é então um filme que glorificou bastante o conceito de bonecas assassinas. E embora o Chucky, portanto o boneco que aparece nestes filmes, não seja, na verdade, um boneco da vida real, ele na verdade é inspirado numa história verdadeira, que é então a história de um boneco que se chama Robert the Doll. E esta história começa então quando um menino que se chamava Robert e o Gene, que ao longo deste vídeo eu vou chamar de Gene, ok? Simplesmente para diferenciar o Gene, portanto a criança, do seu boneco malvado, que é o Robert. E então o Gene recebeu um presente que era então o Robert the Doll. A família do Gene vivia então em Key West, na Flórida, e este presente na verdade foi dado por um dos empregados da família, ao pequeno Gene, em 1906. E se vocês virem então fotografias do Robert the Doll, vocês rapidamente conseguem perceber o quão creepy ele é, não é? Porque de facto este boneco, bem, primeiro de tudo era mega assustador, como eu já disse, e era um boneco bastante grande, portanto ele era alto e tinha uma roupa ao estilo de marinheiro. E então, quando o Gene recebeu esta boneca, ele ficou super feliz, ele adorava mesmo o boneco e chamou-lhe de Robert the Doll. Portanto, tinha o mesmo nome que ele, não é? E de facto ele tornou-se o seu melhor amigo, porque o Gene tratava o Robert quase como um amigo imaginário, sabe? Ele levava-o para todos os sítios e falava imenso com ele, dormia com ele, brincava com ele. Enfim, o boneco era praticamente como um amigo mesmo do Gene, e inicialmente os pais do Gene achavam isso super fofo, sabe? Era mesmo giro ver o Gene a dar-se tão bem com o boneco. No entanto, como nós já sabemos, não é? Em qualquer uma destas histórias, muito rapidamente isso começou a mudar. Isto porque, passado algum tempo, começaram realmente a acontecer coisas muito, muito estranhas, desde que o Robert se juntou à família. Houve então uma noite em que o Gene estava a dormir e que de repente acordou ao meio da noite e viu o Robert sentado na cama e ele diz que o Robert estava mesmo mega assustador porque estava simplesmente a ver o Gene a dormir e na altura o Gene, quando acordou, assustou-se e começou a gritar. Os pais, de repente, acordaram com o barulho, não é? E, portanto, ficaram muito aflitos porque só ouviu o Gene a gritar e, quando se aproximaram do quarto, a porta estava trancada. Portanto, eles não conseguiam entrar e ficaram realmente assustados porque a única coisa que eles ouviam era o Gene a gritar e quase como se móveis a mexer no quarto, sabe? Quase como se alguém estivesse a mudar a mobília dentro do quarto. Mas, eventualmente, eles conseguiram então abrir a porta do quarto e, assim que entraram no quarto, viram o Gene debaixo dos lençóis, super assustado, a chorar e viram o Robert, portanto, a boneca, sentado na cama e, de repente, o Gene simplesmente disse aos seus pais foi o Robert que fez isto. E esta situação que aconteceu, na verdade, era bastante normal. Segundo a família, havia muitas vezes que eles ouviam uma voz muito estranha e risos também assustadores vindos do quarto do Gene incluindo o Gene a falar com o Robert portanto, e alguém a responder porque os pais do Gene diziam que muitas vezes ouviam o Gene a falar com o Robert e que, assustadoramente, alguém lhe respondia. Ouviam também passos no meio da noite como se alguém estivesse a correr de uma divisão para a outra e o que era mais assustador era realmente os gritos do Gene a meio da noite. E, mais uma vez, sempre que isto acontecia os pais do Gene corriam para o quarto e a história, no fundo, repetia-se porque encontravam sempre o Gene debaixo dos lençóis a chorar, super assustado e a culpar o Robert. E foi nesta altura em que realmente aconteciam coisas muito estranhas eles juram a pés juntos que viam o Robert a mexer-se portanto, ele andava pela casa muitas das vezes ele era colocado num sítio e, de repente, aparecia num outro sítio portanto, uma história muito semelhante com o caso da Annabelle, na verdade e, inclusive, eles tiveram vários empregados que simplesmente se despediram porque não queriam trabalhar naquela casa porque diziam que aquela casa estava assombrada e, à medida que esta história se foi espalhando pela comunidade eles começaram a ter realmente muita dificuldade em contratar pessoas para trabalharem lá em casa porque as pessoas tinham medo do Robert e, então, não queriam ir para lá trabalhar porque achavam realmente que o Robert estava completamente amaldiçoado. Seja como for eventualmente o Gene acabou por crescer, não é? E ele saiu de casa dos seus pais e, na altura, inclusivamente, ele casou-se e, enfim, formou a sua vida, não é? Portanto, bastante normal e, nessa altura, o Robert continuou na casa dos pais do Gene mas, passado alguns anos, os pais do Gene faleceram e, portanto, quando isso aconteceu o Gene decidiu voltar até à casa e começar a viver lá novamente e, então, foi exatamente isso que aconteceu ele e a sua mulher foram viver para a casa dos seus pais e, na altura, o Robert estava lá e eles colocaram o Robert no sótão porque a mulher do Gene tinha imenso medo do boneco e dizia, tipo, eu não durmo aqui se esse boneco não estiver no sótão basta lá saber porquê, não é? E, assim que o Robert foi colocado no sótão, não é? Como já seria de esperar porque nós já sabemos como é que estas histórias vão, não é? As coisas só tiveram tendência para piorar Basicamente, eles começaram a ouvir muito barulho vindo do sótão e os vizinhos relataram ter visto um menino estranho dentro da casa quando o resto da família estava fora da casa E, então, nesta altura, o Gene começou a receber muitas queixas dos seus vizinhos Porquê? Porque, segundo os vizinhos as crianças daquela vizinhança, não é? estavam todas assustadas Porque, segundo as crianças elas, quando saiam de casa para irem para a escola estava, então, o Robert à janela da casa da família a gozar com eles tipo, literalmente, a gozar com eles a chamar-lhes nomes e, enfim, simplesmente abusar com eles E devido a isso, ele começou, então, a receber muitas queixas dos pais das crianças e ele, de facto, ficou muito confuso porque ele realmente encontrou o Robert à janela da sua casa Mas, funny fact, é que ele encontrou o Robert à janela do quarto do casal portanto, do quarto dele e da sua mulher E ele achou isso realmente muito estranho porque ele tinha colocado o Robert no sótão e não havia forma dele ter saído do sótão para o quarto E, então, basicamente, o Gene voltou a colocar o Robert no sótão mas, mais uma vez, ele ia parar ao quarto do casal Ainda assim, e não sei bem como, o Gene não se quis desfazer do seu melhor amigo e, então, o Robert continuou a viver na casa da família E isto realmente faz-me lembrar um TikTok que eu vi há pouco tempo agora só aqui um à parte que foi um TikTok em que dizia Início e todos os filmes de terror Esta casa está assombrada Todas as famílias dos filmes de terror vamos viver para aquela casa E, de facto, é verdade É tipo, oh meu Deus, tu achas que o teu boneco é assombrado mas, mesmo assim, tu vais manter na tua casa Ok, socorro, não consigo Sério, eu mandava-o logo fora, sabem? Bem longe Mas, pronto, é só Aqui um pequeno aparte Vamos continuar Foi, então, em 1974 que o Gene faleceu e o Robert foi, então, trancado num baú e colocado no sótão da casa e ficou lá para sempre Bem, para sempre não porque, eventualmente, a casa foi habitada por uma nova família Esta nova família ocupou, então, a casa e o Robert foi descoberto por uma menina de 10 anos que, imediatamente, o adorou e adotou, por assim dizer E, à semelhança do que aconteceu também com o Gene quando era criança o Robert começou-se a portar muito mal com esta menina e, então, basicamente, a história repete-se Os pais da menina acordavam e ouviam os móveis a mexer Ela ficava super assustada durante a noite Ele, inclusivamente, mutilava os brinquedos dela e, uma vez, eles encontraram o cachorro deles com uma corda ao pescoço Mas, ao contrário do que aconteceu com o Gene felizmente, esta família era sã e decidiu, então, que estava na hora de se desfazerem do boneco E, devido a esta decisão que a família tomou hoje em dia, é possível qualquer pessoa ver o Robert porque o Robert encontra-se, atualmente, no Museu de Key West onde está em exibição dentro de uma caixa de vidro de segurança E o Robert é realmente muito popular e recebe visitantes do mundo inteiro E, como já seria de esperar, existem muitos relatos de pessoas que visitaram o Robert que dizem que, de facto, ele é amaldiçoado Começando mesmo pelo museu Quem trabalha no museu diz que ele mexe-se imensas vezes e que já o viram com as mãos contra o vidro e que o boneco é completamente assustador E uma coisa realmente muito curiosa e fica aqui a dica, caso vocês o visitem é que não se deve tirar fotografias ao Robert Ok? Não tirem fotografias ao boneco, ok? Porque senão ele passa-se Diz-se então que não se deve tirar fotografias com ele sem pedir primeiro porque, aparentemente, o Robert é um bocado tímido com as câmeras e, segundo o que se diz, ele ataca realmente as pessoas que não pediram a sua permissão primeiro para tirar fotografias Isto porque começaram a existir muitos relatos de pessoas que visitavam o Robert principalmente aquelas que tinham tirado fotografias de que, após essa visita, a sua vida ficou totalmente ao contrário Muitas dessas pessoas tiveram acidentes tinham familiares que morriam, amigos enfim, coisas mesmo horríveis que eles começaram a acontecer na vida e por essa razão é que, se vocês repararem o Robert tem imensas cartas de pedidos de desculpa que são então muitas pessoas que o visitaram e tiraram fotografias que enviam cartas para o museu a pedir desculpa ao Robert na tentativa de que ele pare de os assombrar porque o Robert é mau e é assombrar as pessoas portanto, tenham cuidado com isso, ok? Eu sinto que eu não podia visitar o Robert porque, eu não sei, eu acredito nestas coisas mas, ao mesmo tempo, não acredito eu tenho muito respeito, ok? Pelo sobrenatural e fantasmas e isso, eu tenho mesmo muito respeito acreditem no que eu vos estou a dizer no entanto não sei eu acho que começava-me a rir e, portanto, eu prefiro não arriscar e simplesmente não visitar porque, se eu visitar, tenho medo que a minha vida corra mal mais do que o que já corre mas esta é basicamente, então, a história verdadeira que inspirou os filmes de terror do Tshaki Malta espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam, claro, de me dizerem aí abaixo nos comentários se vocês acreditam nesta história o que é que vocês acham se acham que o Robert está realmente assombrado ou não e se teriam coragem de o visitar é algo que eu tenho muita curiosidade em saber portanto, digam-me abaixo nos comentários e chegámos, então, ao final de mais um episódio do especial da Alvina deste ano, malta mais uma vez, espero-me muito que vocês tenham gostado e vejo-vos, então, no meu próximo vídeo beijinhos! 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 Legenda Adriana Zanotto